Caga Mini Brasil Caga Mini Brasil Nossa independência E assim faremos uma revolução Lução No primeiro ataque é dela a ação Ao Capitão e Caga Mini não há comparação Não tem nada a perder Você pode até falar nos comentários que dizem Que sou uma florzinha e seja idiota Sou homem, vence a nota Me xinga outra vez, toma uma voadora Meu jeito é confio e eu não posso negar Mas tenho um poder oculto que é minha voz Então pare, escuta a minha voz agora E se renda a grande revolução Me dê uma canção Contrarei minha espada e vencerei essa batalha Me dê uma canção E com força eu vou vencer Aqui vamos revolução Pela família, Caga Mini Aqui vamos lutar Aqui vamos revolução Pela família, Caga Mini Aqui vamos lutar Aqui vamos revolução Pela famíla, Caga Mini Aqui vamos lutar Revolução Pela família, Caga Mini Aqui vamos lutar E na família Deus vai se instalar E mesmo com problemas tudo vai ficar bem E vai te receber muito bem e vai preparar no sofá pra você E quando eu faço isso dizem que sou amigo Mas eu sou mais fofinha e linda que ela Mas eu não vou mudar se vou quente ou não atrás Eu não quero parecer com o que ela nem cuidar Se você sair de casa não tem mais vida Amigo é nossa grande inimiga Dentro do coração, segundo é derrotar Nós somos filhos sem coração Levante a bandeira de nossa família E todo mundo vai querer voltar pra cá O dia que é mais forte da família Representando o nosso grande poder Nós somos a voz Temos liberdade humana, faz um sonho E um sonho Para os pintores mais famosos Bom trabalho, revolução Pela família e pelo domínio Vemos no final, bom trabalho Revolução Pela família e pelo domínio Vemos no final, bom trabalho Revolução Pela família, meu caminho, é que vamos lutar